Seri Kat nasceu em 12 de setembro de 1952 na Rússia. Tinha o costume de se gabar para seus vizinhos e amigos mais próximos de que era um veterano de guerra e que tinha servido na invasão soviética ao Afeganistão. Quando na verdade só havia prestado dois anos de serviço militar obrigatório. Depois de sair do exército, Seri continuou seus estudos por um breve período e se tornou policial, alcançando depois o cargo de investigador criminal na cidade de Kemerovo. O até então investigador de polícia era considerado um excelente profissional por todos, chegando até mesmo a receber recomendações para uma escola de inteligência. Mas tudo acabou mudando quando ele foi pego falsificando evidências. Lhe foram dadas duas alternativas, se demitir ou encarar um processo e ser preso. Seri acabou optando pela primeira. Seu primeiro assassinato ocorreu em 1980, durante um encontro com uma ex-colega de escola. Ele propôs que os dois fossem até um campo e fizessem sexo. Ela recusou e lhe deu um tapa. Foi então que ele a segurou e forçou o ato. Com medo de que a moça escapasse e o denunciasse, Seri a estrangulou e mais tarde, ao voltar para casa, ele telefonou para os seus antigos colegas de trabalho, com a intenção de levá-los até onde estavam por. Mas se irritou com um policial na linha que se recusava a se identificar e acabou desligando. Em 1982, ele se mudou para a Ucrânia e trabalhou em diversos empregos diferentes, até voltar à carreira de investigador. Se casou três vezes e teve quatro filhos. No novo país, Seri parecia ter recuperado o respeito e a reputação. Mas por trás da figura familiar, vivia um homem sádico e cruel. Com todo o conhecimento adquirido durante os anos trabalhando na polícia, Seri Cat conseguiu ocultar os rastros das mais de 30 mulheres, que tinham entre 8 e 18 anos, e foram estupradas e assassinadas por ele. Isso porque, para não deixar material biológico no corpo das vítimas, ele sempre usava preservativo, além de levar roupas e acessórios que pudessem ter suas impressões digitais. Para mudar o foco da polícia, Seri deixava os corpos em estradas que levassem a pensar que o assassino vinha de outra cidade. Com toda a manipulação feita na cena dos crimes, muitos inocentes acabaram sendo presos e responsabilizados pelas mortes, enquanto o verdadeiro assassino continuava livre e atuando por mais de duas décadas. Foi só em agosto de 2005 que a polícia conseguiu capturá-lo, depois que uma garotinha de 9 anos foi sequestrada e encontrada morta. Ela era filha de um dos amigos de Seri, e brincava com mais 4 crianças quando foi levada. Foi durante o funeral da menina que Seri foi reconhecido pelas outras crianças, e com essa informação ele foi preso e confessou que não havia matado apenas a filha de seu próprio colega, como também assassinar em Seri mais de 100 jovens mulheres em um período de 20 anos. Depois de uma longa investigação, as autoridades conseguiram atribuir pelo menos 37 mortes a ele. Àquela altura, mais de 10 homens haviam sido presos injustamente, e um deles, inclusive acusado de estuprar e matar a própria filha, acabou tirando sua própria vida na cadeia no ano de 2000. Depois de capturado, Seri Cat pediu para que lhe fosse aplicada a pena de morte, mas essa havia sido abolida na Ucrânia, e ao invés disso ele recebeu a pena de prisão perpétua. Muito se especula sobre as motivações para os crimes. Inicialmente, Seri declarou ter muito ódio pelas mulheres, pelo jeito que suas esposas o tratavam. Mas depois ele voltou atrás, e disse que tudo não se passava de um jogo para mostrar aos seus colegas policiais o quanto eles eram incompetentes. Apesar de ter sido um serial killer que vitimou dezenas de mulheres, incluindo crianças, uma jovem de 16 anos acabou se apaixonando por Seri. Depois de acompanhar uma entrevista na TV, os dois casaram-se e tiveram uma filha. Mas sua esposa deixou de fazer visitas meses antes de sua morte, que ocorreu em novembro de 2018, quando Seri tinha 66 anos de idade. Ele foi enterrado apenas pelos funcionários da prisão, uma vez que nenhum de seus parentes jamais reivindicou seu corpo. Legenda por Sônia Ruberti